Revistas Predatórias O nome pode parecer estranho, mas o tema da palestra mira algo corriqueiro na vida dos alunos de pós-graduação, a publicação de artigos em periódicos científicos de confiança. A exigência por um bom currículo e um volume de artigos publicados pode deixar os estudantes tentados a mandar seus trabalhos para periódicos predatórios, ou seja, que não têm reconhecimento acadêmico e aprovam artigos sob pagamento. Esses veículos oferecem risco ao sistema acadêmico e prejudicam a ciência. A palestra sobre revistas predatórias foi conduzida por Marcelo Perlim, da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor realizou uma pesquisa para identificar a inserção dessas publicações e mensurar seu crescimento. Em primeiro lugar, a gente tentou mensurar qualquer percentagem a inserção dessas revistas predatórias. Então, um dos resultados é que a proporção total não é grande, mas o crescimento é exponencial ao longo dos tempos. Então, esse foi um dos resultados principais. E, mais importante ainda, a gente conseguiu identificar um canal que as revistas predatórias estão entrando, que nesse caso é o Qualys, que é o nosso sistema de avaliação da produção científica. Marcelo sugere que, através do financiamento de bolsas no exterior, o número de artigos submetidos a revistas predatórias pode diminuir. Por meio da pesquisa, ele constatou que quem estuda no exterior publica menos nesse tipo de periódico. Outro ponto importante é reestruturar o Qualys, para que seja possível identificar essas revistas e colocá-las nos conceitos mais baixos. A pesquisa também esclarece como identificar revistas predatórias. Primeiro, abrir o site e olhar quem são os editores da revista. Pega o primeiro editor e joga no Google e vê se esse cara realmente existe. Essa simples constatação já vai mostrar que muitas revistas simplesmente pegaram o nome emprestado ou inventaram o nome de um cara que realmente não existe. Segundo, olhar o inglês do site, olhar o formato do site e, mais importante, ver se a revista diz lá se ela está cobrando e a forma que ela cobra. A palestra foi realizada dentro da disciplina de escrita acadêmica em inglês. O diretor do Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica da UFPR, Ron Martinez, explica que o objetivo é conscientizar os estudantes que muitas vezes são pressionados a publicar em quantidade e acabam não dando atenção aos periódicos que vão submeter os artigos. Eu me sinto com a obrigação de conscientizar as pessoas sobre essas pressões e como evitar esses problemas comuns e servir como uma válvula de escape também para essas pressões. Então, esse espaço do CAPA existe para dialogar com as pessoas e ouvir o que elas têm, estão sentindo sobre essas pressões, mas também para alertá-las sobre essas possíveis armadilhas que existem.